Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e também venha participar de nossas lives diárias aqui na Trovo, trovo.live barra Dan Robson todos os dias a partir das 5 horas eu estou na Trovo, venho concorrer a prêmios, sorteios diários, beleza? Bom, vou dar mais uma dica aqui de como conseguir mais umas platininhas com mod que eu acho muito bacana eu estou aqui com uma arminha chamada Ogres Cuva, quer ver? Essa arma Ogres Cuva, o que acontece com ela? Ela gasta muita munição, o que tem aqui? Vigilante e suplais Converta coletáveis de munição em munições para armas primárias, pistolas, escopeta e tal quer dizer, tudo se destruir vai converter para a sua própria arma, beleza? Agora, aonde que está esse mod? Mas primeiro vamos ver se vale a pena vamos ver se vale a pena aqui, deixa eu mostrar aqui no nosso monitorzinho 2 aqui o quanto está custando essa, vamos lá, vamos lá dar uma olhadinha no quanto está aqui vigilante e suplais, tá? Acabei de clicar aqui, olha, 20 platininhas, 23, mais 20 platininhas, né gente? Olha, né? 20 platininhas, aonde encontrar ele? Vamos dar uma olhadinha, mostrar para vocês aqui aonde que você vai encontrar esse mod aqui, que é interessante, viu? Vamos ver, tá? 20 platininhas, né? Então 20 e 20, tu vai lá para o mar Bom, se eu vim aqui, vamos dar uma olhadinha na terra Temos aqui na terra e estamos aqui em setos, beleza? Vamos lá Bom, não esquece, hein gente, nossa livezinha lá, todos os dias tem sorteios, tá? Então você vai assistir a nossa live, ganhando moedas essa moeda você junta para comprar brilho de sorteios e também para juntar as moedinhas para retirar itens da nossa lojinha vale a pena, vem participar da nossa livezinha e dar uma moralzinha para mim lá, né? Precisa de pelo menos mais uns mil seguidores ali para dar uma... Beleza, vamos para a Takiask aqui Viagem rápida Vamos falar com o Konzo, beleza? Vamos com o Konzo aqui E aí, Konzo, beleza? Você clica aqui em Contrato e recompensa Show de bola? Lembra, gente, essa missão aqui tem uma rotação, tá? Ó, está aqui 2 horas e 20 Eu acho que cada 2 horas e meia, 2 horas e... Acho que mais ou menos isso A cada 2 horas e pouquinho, ela gira, tá? Então, talvez esse mod que você vai procurar agora não esteja na rotação certa ainda, tá? Tem que esperar virar a rotação Show de bola? Vamos clicar... Vamos ver onde está ele aqui Onde está com a missão... Isso aqui? Aqui, ó, beleza? Ó, bem aqui embaixo, está vendo assim, ó Vigilante... Vigilante? Não, não é esse aqui, não Não é esse aqui, não É a 4ª missão É aqui, ó É essa missão Aqui, ó Isso, está vendo? Eu não sei... Quando será que vale esse mod aqui? Vamos dar uma olhadinha Esse mod aqui Vamos dar uma olhadinha Vigilante Offenser Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Esse aqui, tá? O drop dele é raro, hein? Show de bola Então, você vai fazer a missãozinha aqui no Conzo, tá? Então, meu Deixa eu pegar... Ó, tem... Vai pegar o Revenante Vai ter umas coisinhas bacanas O legal de fazer aqui Insetos, você vai pegar pontos Para atalpando o seu sindicato Aqui em Insetos, beleza? Então, aqui é mais ou menos Onde você pode conseguir o seu Vigilante Supplies Vamos dar uma olhadinha nesse mod aqui? Né? Pode ser um bônus Esse aqui, ó Ó lá Vigilante Offenses Vamos dar uma olhadinha lá? Né? Só para você consultar Lembrando que nesse site aqui, gente É onde você pode estar trocando E vendendo os itens por platina, tá? Ó lá Vigilante Vigilante Offenses, né? Vamos lá Quanto vale isso aqui? Ah, vale oito platina Um pouquinho Não vale muito a pena, não O outro é mais interessante Bom, esse site aqui, gente Aqui embaixo no descritivo, tá? Vai ter o link para vocês, tá? Para vocês estarem farmando aí E vendendo, beleza? Então aqui você colocar no maisinho aqui e tal Você vai colocar aqui, ó Vinte platininha Isso aqui para vender, tá, gente? Tem um modzinho Pegou? Faz o cadastro no site Vem aqui, ó Você clica no maisinho Põe o nome, né? O nome do mod, consulta Tá? Aqui é vinte platininha Tu vem aqui, ó Coloca mais Põe por vinte platina Mas se você quiser muita pressa Vende por nove dezenove Mas, gente Só venda por uma platina menos Então não vai correr o risco De vender por dez Por cinco Não faz isso não, tá? Pode pôr por vinte aqui Que você vai vender, beleza? A quantidade de você colocar um E aqui você põe zero E aí você posta lá For de bola? Eu não vou postar Porque eu não farmei ele, tá? Então Aqui é uma maneirinha legal De você estar conseguindo as platininhas, tá? Então, assim, o que você faz? Farma o seu, tá? Então esse aqui não vale muito a pena não Então o que você faz? Farma o seu, beleza? Muito legal esse modzinho E vai formando alguns Aqui que você está vendendo Beleza? Então Se inscreve aqui no vídeo Espero você nas lives Na Trovo O Babyteno está lá te esperando também Valeu, gente? Deixe um bom final de semana Para todo mundo aí E Venha para a Trovo Venha você também, valeu Deixa o like